Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That's some guy from time's ego I don't care about nigga, all that's a mess Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That's some guy from time's ego I don't care about nigga, all that's a mess One by one nigga tá pegou Cara, cara, nigga tá matou Cometi com minha nigga a mão mal Cigo dama, cortei minha vernejado Me está veloz, tipo animal Me estão na nex, niggas tão notado Inquieta cu de niggas pai natal Me estão na taxa, além do tal Me engorda respondi pra tribunal Nunca teve processo na judicial Cabeça na dengue cerebral Bode roto estou dormindo a festejar Estai ligado na corrida Engocei de peixe que dá meu baixinho E me apresenta meu futuro Me passa de a fase de escorre o futuro Me nega Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That's some guy from time's ego I don't care about nigga Or las o me Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That's some guy from time's ego I don't care about nigga Or las o me Vem de baixo pra chegar no topo Niggas tudo pensam era louco Pega bashora tipo sim socorro Na cruz a bar e vozes um song um song Vira capa de que história Embare niggas na vitória Amizade de hoje em dia é pouco nigga Nenca vou confiar Dere no corpo pequenino Minha mente em cada grau diminui o tio Tenho barreira mais forte pro cunho Vrago pra competir com b Um topo pro jugo na campo Boca tenha barra Paguenta nha barra Mã nigga Boca tenha barra Paguenta nha barra Mã nigga Pé na boca nigga Fala que é Acabo falando nada Vou na tira pé Minha cabeça novo tipo um bebê Minha presença está de soga Que se tombe Tá trabalhando com os crânulos Liga fé Boca a porta nigga Rombando no café É o Alcina Dá uma beca de voz aí mano Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That some guy from time is ego I don't care about nigga Or las o me Vem de baixo pra chegar no topo Muitos não entendem com o meu esforço That some guy from time is ego I don't care about nigga Or las o me Cota ida Estou muito Tchau 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 Tchau